Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Era tão estranho te olhar dentro dos rodos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não ia ser ninguém Mas era exatamente quando a gente está cansado O coração distrai Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Se dou meu telefone Você me diz seu nome Que a gente não se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E vem assim Uma mulher Pra mim Tem alguém que não ser uma mulher aqui pra mim? Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai Então a sorte vem Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser O coração distrai